Tá tudo escuro aí, então... Os que moram, todos os lados do mundo Nunca vão saber o que se passa no subúdio O que se passa no subúdio Eles que consideram que é seu repugnante Eles que chamam que darão tu poder Que darão tu poder Darão tu poder Que sabe esse empregador Que chama um macabuto Que me serve Eles que chamam de subúdio Eles que chamam de subúdio O princípio Basta arrumar emprego Eu me dão a dignidade Apesar do churro da canção E no rosto suado E no rosto suado Do churro da canção Eu e no rosto suado E no rosto suado Eu e no rosto suado Futuro, para não tomar futuro Timento acorçado pelos batalhões Floreçais, amizados, vestidos acorçados Vestidos acorçados Floreçais, amizados, vestidos acorçados Floreçais, amizados, vestidos acorçados